Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo Garage Disco Club com Sidney Magal 14 de agosto, sexta-feira, a partir das 23 horas Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Venha dançar ao som dos grandes hits dos anos 80 Com Sidney Magal Sexta, 14 de agosto, no Garage Venda de ingressos nas lojas Fórum, do Shopping e Maracaju Subway, da Mato Grosso e loja Dona Flor, na Rua Alvorada 190 Patrocínio, Jornal ou Estado O jornal que respeita seus leitores Apoio Cultural, Programa Festas e Eventos TV e NET Campo Grande Cigana Cigana Cigana